Eu sei que tá a galera aí do seu canal, né, assistindo todo mundo que tá no seu canal, te conhece, sabe tudo a sua história, mas, pô, eu queria saber como você decidiu entrar nesse mundo desgraçado que é de podcast, essa coisa que é o grande mal da humanidade, né, hoje são os podcasts. Quando você decidiu fazer, como é que você entrou nessa, o que você fazia antes? Cara, assim, rapidamente, 2006, eu trabalhei com futebol, entrei no Flamengo em 2009, saí do Flamengo em 2011, montei uma agência, comecei a trabalhar com jogadores. Você fazia o que lá no Flamengo? Eu trabalhava no marketing, cara, eu fazia contato, eu fazia, tipo assim, os contratos, não o contrato que eu não sou advogado, mas eu trazia as propostas, por exemplo, de álbum de figurinhas pros jogadores, aí eles falavam, não, tem que ser um pouco mais, aí eu levava de volta e tal, então fazia coisas assim. Ele é mediador ali. É, tipo assim, mas dentro do Flamengo, sem ganhar nada por fora, porque geralmente ter mediador ganha por fora. E aí montei uma agência, comecei a trabalhar com jogadores, Léo Moura, enfim, vários jogadores do Flamengo, o Fernandinho, que hoje está no Atlético Paranaense, Douglas Costa, muita gente. A galera é foda e fera, hein? É, foi legal, foi um período bom, assim, a gente trabalhou com bastante gente grande, o Oscar, que era do Chelsea. O Oscar, que inclusive hoje tem, eu acho que é um dos jogadores mais bem pagos do mundo, né? Esse cara está na China e não sai de lá por nada, né? E nem gasta o dinheiro dele, vocês viram, né? Lá no Brasil, ele falou que o dinheiro que ele recebe, ele não gasta, porque ele só gasta a premiação. Ele tem muito dinheiro, ele está fazendo a vida, está certo. Dono de Americana, eu acho que ele é de Americana, né? Aqui em São Paulo, enfim. E aí, cara, eu fiz um canal chamado Barbaridade, como eu te falei, o canal de futebol. Veio a pandemia, eu fazia lives com a galera, fiz várias lives maneiras, fiz com o Rafinha, que hoje está no São Paulo, essa foi muito boa, deu, sei lá, pra mim, é um público bom, deu sete mil pessoas ao vivo. Porra, gente, pra caralho. É muito bom. Só que as outras não engajavam, eu fiz até live com o Peter, que a gente estava falando do Peter também, fiz lives fora do futebol, mas não estavam engajando. E aí, um amigo meu, o pessoal lá do Barba Cash, que apoia até hoje, o Vitinho e o Gabriel falaram, pô, olha esse formato aqui, mostraram nossos amigos do Flow. Aí, a gente já tinha comprado uma casa, eu falei, pô, vou fazer um estúdio, vou fazer isso aí. Precisa achar um nazista. Esteve no Barba Cash, três dias. Não é nazista, ele é sangue bom, monarca. Ele foi lá no Barba Cash, três dias atrás. Ah, ele é legal, pô. Meio doentinho das ideias, mas ele é legal. É, ele gosta das teorias da conspiração, que ele fala que não são conspiração, né? E nem teorias, ele fala que é verdade. Só que eu, lá durante a live com ele, eu inclusive falei com ele, eu falei, cara, é que ele falou que tem uma Red Rock, que é um grupo conglomerado gigantesco. Não, não, de donos da porra toda, dono da Globo, isso é a teoria que ele falou. Dono da Globo, dono dos presidentes, manda de tudo. Eu falei, caraca, eu levei o Rafael Hungria, sabe o Rafael Hungria, do Ratanabá? Ele falou que esse grupo é o Anunnaki, que são os gigantes. Ou seja, toda a teoria da conspiração tem algo em comum, sabe? É sempre a mesma história, assim. É os que comandam pra onde vai o mundo, né? É, é, é. Nova Ordem Mundial também tem esses caras aí. Tem, então. E aí? Os caras, tipo os vingados, esses caras veem muita recaquinha. Sabe o que eu acho que falta, às vezes? É carteira assinada. É bater ponto, e aí falta. Preocupaçãozinha. Exato. Engravidar alguém. Exato. Mas pelo que eu fiquei sabendo lá da história dele com o Rumble, ele prefere ficar sem carteira assinada. Ah, ele não consegue. Contratinho bom. Contratinho bom. Legal, ele tá bem lá, tem a liberdade de falar os bagulhos dele. Exatamente. Que é o principal pra ele, que ele é um defensor da liberdade, cara. É, que isso aí vale mais do que dinheiro, vale mais que barras de ouro, já diria a Silvio Santos. Já diria a Silvio Santos. Quando você tem, vale mais, né? Se você ainda não tem as barras. Quero ver se a sua liberdade tem um real no bolso, não vale a pena. Continuar preso ao dinheiro. É, é foda. E aí você começou a fazer o podcast nessa época. É, comecei a fazer o podcast. Isso aí foi durante a pós-pandemia ali, no finalzinho. É, na verdade a gente tá fazendo dois anos, foi 2021, né? É, e assim, aí a gente já levou, cara, a gente levou muita gente, né? Estamos com vocês hoje. Estaremos com vocês no Rio de Janeiro. Caiu demais. Deu uma desandada. Não, caiu pra cima. Caiu pra cima, não tem essa coisa. Arrasa pra baixo. Tá vai no tão bem. E também a gente tem alguns recados também aqui, começando pelo primeiro link da inscrição, que é o curso do Peter Jordan, do Ei Nerd. É o YouTube sem aparecer, pra quem quer ganhar um dinheiro no YouTube. Aparecendo ou não, tá? O Peter, pra quem não conhece, tem um canal de 13 milhões de inscritos e diversos outros canais com milhões de inscritos. O curso dele vale a pena e você pode pegar seu dinheiro de volta em até 7 dias se você não curtiu o conteúdo. Mas duvido que você vai pegar, porque quando a gente pegou, o nosso canal só cresceu. E eu, pô, super recomendo. O segundo link da inscrição é o nosso Telegram, que tá suspenso. Então não adianta vocês fazerem nada. Mas se você estiver vendo a reprise e o Telegram estiver liberado, que tem que liberar lá pro governo, ou pro STF, né? Um negócio assim. Enfim, se eles tiverem resolvido a treta e o Telegram estiver funcionando no Brasil, pode clicar. Também se você for de fora e clicar, você vai entrar. Eu que não vou conseguir ver o que vocês falam, mas enfim. O Telegram vai voltar em breve aí. E aqui embaixo também tem alguns produtos da Amazon pra vocês comprarem, assim, se vocês quiserem. Alexa, Ecodot, aquelas coisas todas. Mas também qualquer tipo de compra na Amazon, é só clicar no link aqui e vocês vão ser redirecionados para a Amazon. E lá vocês podem escolher os melhores produtos que vocês quiserem, porque lá tem bons preços. Muito melhor que outras por aí, tá?